E aí Quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para o concurso da ESA? Se a sua resposta for sim, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui. Gabarite à prova da ESA com o método MPP. Aulão ESA 2019. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que se você acreditar primeiramente em você e seguir corretamente o método, tudo o que ensinamos, cara, não pode ter outro resultado. A não ser a sua aprovação. Por isso que eu sempre falo. Juntos conseguiremos essa vaga. Mas antes de começarmos a nossa aula, antes de começarmos a aplicar o método MPP, colocamos aqui para vocês mais um depoimento de um membro da família MPP. Na verdade, esses relatos são nada mais é que o nosso combustível. É o que mostra realmente que estamos no caminho certo. E o método MPP realmente transforma a vida das pessoas. Então, peço a sua atenção para mais um depoimento de um membro da família MPP. Na verdade, eu já coloquei esse depoimento essa semana em dois ou três aulões, cara. Porque eu achei muito legal. Então, preste atenção nesse depoimento. que ele realmente é sensacional. É o depoimento da Luciana. Eu gostei muito desse depoimento. Vamos lá. Quero compartilhar minha alegria por conseguir, depois de dois anos, gabaritar uma prova de matemática. Eu estou repetindo ele por causa da transformação. Porque ele realmente, esse depoimento, ele mostra a transformação. Depois de dois anos, gabaritar a prova de matemática. Preste atenção agora. Antes do método MPP, antes do MPP, eu não passava de 50%. Acertar 100% foi algo espetacular para mim. O MPP está fazendo realmente a diferença na minha vida. De concurseira. Ha, 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 ha. Tenho muita a aprender. Mas, em breve, virei aqui para dar o depoimento da minha aprovação. Se Deus quiser. Obrigado, obrigado, obrigado. Tio Renato e tio Marcão. Luciana Brandão. Luciana, perfeito. O que ela falou aqui, cara, mostra o que nós falamos. Nos aulas, nos aulas, nas dicas. Enfim, é a transformação. Resumindo, o que o MPP, o que o método MPP faz na vida das pessoas? Ele transforma. Ele muda. Realmente, a Luciana, vou falar aqui da Luciana. Ela acertava 50% da prova. Depois de dois anos, ela encontrou o método MPP. E a partir do contato com o método MPP, depois desse encontro, ela gabaritou a prova de matemática. Então, realmente, isso mostra que o método MPP, ele muda a história da vida das pessoas com a matemática. E eu tenho certeza, eu sempre falo isso, que muito em breve, eu estarei aqui falando de um depoimento seu. Você mostrando lá, você colocando lá no site, na parte de depoimentos, o seu relato. A sua experiência com o método, que realmente, esse método, transforma sonhos em realidade. E esse é o nosso combustível, como eu falei. Isso que faz, todo dia, eu estar aqui, em matemática, para passar, dando o meu melhor. Por quê? Além do dinheiro, a gente pensa que além do dinheiro. O dinheiro, a gente pensa que a gente analisa, friamente, e a gente vê que o dinheiro é uma consequência. Se ele vai chegar, se você faz o seu trabalho corretamente, honestamente, ele vai chegar. Mas ele não pode ser o fim. O nosso propósito aqui, resumindo a história, é transformar sonhos em realidade. Esse é o nosso combustível, que faz a gente estar aqui diariamente. Legal? E eu tenho certeza que muito em breve, o seu relato vai estar aqui. E eu vou estar falando para outras pessoas. Show de bola? Vamos que vamos, rumo à vitória, ESA 2019. Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a nossa aulinha. Está aqui as nossas redes sociais. Essa daí é do Renato. Essa daqui são as minhas. E agora, de verdade, bola rolando no Maracanã. Chega bem perto. Caneta e papel na mão. Já vou ajeitar aqui. E simbora, né? Vamos à nossa primeira questãozinha de hoje. Renatão deu uma aula de permutação, semana passada. Coloca aí, né? Vamos já fazer uma enquetezinha. O que vocês preferem? Qual é a sua preferência? Uma aula de teoria, uma aula de teoria, ou uma aula de exercícios, como a gente vem fazendo? Teoria ou exercícios? Coloca aí no bate-papo para a gente, você que acompanha todo sábado aqui. Qual é a sua preferência? Exercícios? Uma aula só de exercícios? Ou uma aula só de teoria? Beleza? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Começando aqui com a nossa primeira questãozinha. De quantas formas podemos permutar, olha a palavra-chave, olha a palavra mágica, podemos permutar as letras da palavra elogiar, de modo que as letras A e R fiquem juntas, ó, importantíssimo, em qualquer ordem. Então elas fiquem juntas em qualquer ordem. Palavra-chave, permutar. Permutar, aí você já tem que fazer as associações. Permutar vem de permutação. Legal. Então essa questãozinha é uma questão de permutação. Já encontrei o assunto. Legal. Agora, permutação está associada a fatorial. Falou em permutação, falou em fatorial. E qual é a função do fatorial, pessoal? Qual é a função desse cara? O fatorial, ele determina o número de permutações de uma certa quantidade de elementos. Então ele dá o valor das permutações, das trocas. Então quem dá esse valor? Resumindo. É o fatorial. Então, por exemplo, quatro pessoas numa fila de banco. Por quatro pessoas ocupando o quê? Quatro lugares. Então eu tenho ali quatro elementos. Então, para saber o número de trocas, eu uso o quê? O fatorial. Então, nesse caso da fila de banco, como eu tenho quatro pessoas, o valor seria dado por quatro fatorial. Cinco livros em uma estante. Quem vai dar o número de trocas? O número de permutações? O fatorial. Nesse caso, como eu tenho cinco livros, seria cinco fatorial. E como é que a gente faz o fatorial? Vamos lá. Relembrando aqui rapidamente. Dois elementos. Seria dois fatorial. Fatorial nada mais é que uma multiplicação sucessiva, que vai na ordem decrescente. Ela vai do maior para o menor, até chegar na unidade. Então, dois fatorial. Seria dois vezes um. Que vai dar quanto? Dois. Três elementos. Para saber o número de trocas, jogo o fatorial neles. Vai ser três fatorial. Seria três vezes dois vezes um. Que vai dar seis. E assim, sucessivamente. Todo mundo aí está caulindo o tio Renato na cabeça. Então, aqui é mais para relembrar. Agora, vamos atacar a questão. Vamos lá. Ele falou o seguinte. Que as letras A e R fiquem juntas. Sempre que ele usar essa expressão, juntas, a gente vai usar a técnica da caixa. Agora, as letras A e R contam como um elemento só. E esse elemento é representado pela caixa. Por isso que é a técnica da caixa. Então, pessoal. Olhando agora aqui a palavra. Ou melhor, o número de elementos dessa palavra. Quantos elementos eu tenho agora? Aí você vai contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, agora eu tenho seis elementos para permutar. Então, quem vai dar o número de permutações? É o fatorial. Como eu tenho aqui seis elementos, o número de permutações, o número de trocas, será dado por seis fatorial. Só que você não pode esquecer das letras que estão dentro da caixa. Por quê? Ele falou em qualquer ordem. Então, vai ter pagode dentro da caixa. Então, vai ser seis fatorial vezes dois fatorial. Como é que a gente calcula isso daí, Marcão? Vamos lá. Seis fatorial. Tranquilão. Quem é seis fatorial? É seis vezes cinco vezes quatro vezes três. Deixa eu colocar aqui que já facilita. Seis fatorial. Seis vezes cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. Isso daí vai dar quanto? Setecentos e vinte. Dois fatorial. Dois fatorial é dois vezes um que vai dar dois. Então, substituindo ali pelo valor seis fatorial setecentos e vinte e dois fatorial vale quanto? Dois. Setecentos e vinte vezes dois mil quatrocentos e quarenta. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra delta. Beleza? Então, falou em permutação, falou em fatorial. E qual é a função do fatorial? O fatorial ele determina o quê? O número de permutações, o número de trocas. Então, ele é a ferramenta matemática, o fatorial é a ferramenta matemática para encontrarmos o número de trocas, o número de permutações. Legal? Então, gabarito letra delta. Show? Deixe o seu gostei aí, né? E não deixe também de colocar aí a sua opinião, né? Aula teórica ou aula de exercícios. Deixe a sua opinião porque ela é muito importante para a gente. E claro, né, pessoal? Baixem o material da aula. O material da aula está aqui na descrição do vídeo. Show? Vamos lá? Vamos olhar aqui a palavra. Vou tomar uma aguinha. E vamos seguir. Vamos seguir. Da permutação, que é um assunto que cai bastante na ESA, passamos para um outro assunto também que é muito cobrado, que é a probabilidade. Olha aí. Probabilidade. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima e simbora. Vamos lá. Um dado não viciado foi lançado três vezes. E anotado o resultado. Tá? A probabilidade. Olha a palavrinha mágica. Olha a palavra-chave aqui. A probabilidade de que em todos os lançamentos o número anotado seja menor do que cinco é de... Vamos lá, pessoal. Simbora. O dado não viciado, a numeração dele vai de um a seis. Beleza? Quando a questãozinha for de dado, você vai trocar sempre a palavra probabilidade por chance. Por quê? Trocando a palavra probabilidade por chance, o entendimento da questão fica mais fácil. Você consegue visualizar o que a questão está pedindo de uma maneira mais simples. Só por essa mudança de você trocar a palavra probabilidade por chance. Vamos analisar? Olha como fica mais fácil. Vamos lá. Ele fez três lançamentos. Não é isso? Só que foi o mesmo resultado. Ele fala aqui. Em todos os lançamentos o número anotado seja menor do que cinco. Então vai dar o mesmo resultado nos três lançamentos. O número tem que ser menor. A probabilidade, melhor dizendo, vai ser a mesma. A probabilidade do número ser menor do que cinco. Então vamos lá. A ideia central é essa. O número tem que ser menor do que cinco. Aí vamos lá. vou trocar a palavra probabilidade. Qual é a chance qual é a chance em um lançamento de um dado o resultado ser menor do que cinco? Aí você vai olhar para cá. Pô, Marcão, muito tranquilo. Pô, para o resultado ser menor do que cinco só pode ser um, dois, três ou quatro. Ou seja, eu tenho quatro chances em seis. perfeito. Então está aí a probabilidade. Então, a probabilidade de se ter um número menor do que cinco é quatro em seis. Mas olha quando eu uso a palavra chance. Qual é a chance de um lançamento o número ser menor do que cinco? vou, Marcão, ser menor do que cinco eu tenho quatro chances em seis. Perfeito. Só que foram quantos lançamentos? Três. Então isso aqui vai acontecer três vezes. Só que se tratando de probabilidade em eventos sucessivos você multiplica. Então eu vou lançar uma, duas, três. Não são eventos sucessivos? Então eu vou multiplicar essa probabilidade três vezes. Então vai ficar quatro sextos vezes quatro sextos vezes quatro sextos. Por quê? Foram três lançamentos. Em todos os lançamentos o número anotado foi o quê? Menor do que cinco. Ou seja, a probabilidade vai ser a mesma. Só que aqui eu posso simplificar. Ah, Marcão, poderia ter simplificado antes. Poderia. Só que, enfim, estou simplificando aqui. Vamos lá. Simplificando por dois vai dar dois terços. Por dois de novo vai dar dois terços. E por dois de novo vai dar dois terços. Organizando a bagunça dois vezes dois quatro quatro vezes dois oito. três vezes três nove nove vezes três vinte e sete. Olhando lá as opções, qual é o gabarito? Letra brava. Show de bola? Então, pessoal, sentiu dificuldade em probabilidade nessas questõezinhas que envolvem dado? troca a palavra probabilidade por chance. É um facilitador. Só com essa mudança a luz já abre um clarão. Tudo fica mais fácil. Probabilidade. Aí você troca chance. Qual é a chance do número anotado ser menor do que cinco? Qual é a chance ser menor do que cinco? Pode ser um ou dois ou três ou quatro. Então, eu tenho quatro chances em quantas? Em seis. Eu tenho quatro chances em seis. Beleza? Só que isso aconteceu quantas vezes? Três vezes. Então, você tem que multiplicar. São sucessivos. Você vai multiplicar esse valor três vezes. Simplificando, vai dar oito vinte e sete avos. Show de bola? Gostaram? Galera do Face, e do YouTube. Então, coloca aí nos comentários se você gostou e vamos para a nossa próxima questãozinha. Mais uma dica. Tomando aqui uma aguinha e se embora para a nossa próxima questão. Vamos lá. Ah, Marcão. Sempre cai uma disponencial na prova da ESA. Eu sei. Então, vamos lá. Vamos brincar aqui. Vamos lá. Olha aí a próxima questãozinha. Caneta e papel na mão. Olha aí. se 3 elevado a x2 menos 3x é igual a 1 nono. Então, os valores de x. Aí, pessoal, a ideia é a seguinte. É uma equação exponencial. Por que eu sei que é uma equação exponencial? Porque a variável está no expoente. Está aqui. A ideia é a seguinte. Eu tenho que igualar as bases. Então, eu vou trabalhar esse cara aqui de forma que eu consiga colocar aqui uma base 3. A ideia é essa. Tranquilão. Então, vamos lá. Sem trocar muita ideia, como é que ficaria aqui? 3 elevado a x ao quadrado menos 3x é igual a 1 nono. Qual é o bizu? Inverte a fração. Sempre que você inverte uma fração, o expoente passa a ser negativo. Inverteu a fração, o expoente fica negativo. Propriedade de potência. Aí, eu vou brincar ali. Fatorando o 9, para quem tem dificuldade, quem é o 9? É 3 ao quadrado. Já está se aproximando. então, já ficaríamos com isso aqui. No lugar do 9, eu coloco 3 ao quadrado e mantenho ali o menos 1. Propriedade de potência. Repete a base, multiplico os expoentes. Lindo! aí, pessoal, um abraço, né? Consegui ali igualar as bases e agora é automático. Bases iguais, expoentes iguais. Então, eu vou igualar agora os expoentes. x ao quadrado menos 3x tem que ser igual a menos 2. Equação do segundo grau. Jogo todo mundo para o outro lado. Só que, quando eu jogo esse cara para o outro lado, eu troco o sinal. Aí, eu vou fazer por soma e produto. O a vale 1, o b vale menos 3 e o c vale quanto? 2. Método MPP. Ah, Marcão, eu faço por soma e produto. Eu também, só que eu faço de uma forma um pouco diferente. Sempre que o a for positivo e igual a 1, você pode aplicar esse macete que eu vou falar, que eu vou te passar agora. verificou lá. Primeira coisa é verificar o a. Verificou o a. O a é positivo e igual a 1. Beleza. Já estou credenciado para aplicar o macete. Então, a soma. Quem é a soma? A soma é sempre o oposto do b. Ah, Marcão, menos b sobre a e c sobre a está errado? Não. Só que essa forma é mais o quê? Mais objetiva, mais dinâmica. Então, quem é a soma? É sempre o oposto do b. Então, a soma ela vale quanto? 3. E o produto vai ser sempre igual ao c. Então, o produto vale quanto? 2. Ah, Marcão, e quando o a não for igual a 1? Aí você tem que transformar a equação. Aí é outra aulinha. Dá até para a gente calcular, só que a gente transforma a equação que ele está te dando em outra. tem uma aulinha aqui, tem uma aulinha aqui do tio Renato de equação de segundo grau no nosso canal gratuita. Dá uma olhadinha lá que você vai entender todo esse contexto. Vamos lá. Soma 3 e produto 2. Só pode ser 1 e 2. Tá aí. Essas seriam as nossas raízes. Né? 1 e 2. Olhando lá, são os valores possíveis, né? Para x. Valores 1 e 2. Olhando a resposta, as opções, gabarito, letra charle. Show de bola? Maneiro? Então, vamos para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Questãozinha agora de log. Questãozinha de log. Vamos lá. O que que diz essa questãozinha? Caneta e papel na mão. Vamos lá. Utilizando log de 2 na base 10, utilizando os valores, né? Perdão. De log de 2 na base 10 e log de 3 na base 10, assinale a alternativa que corresponde a log de 12 na base 10. Antes de quebrarmos essa questão de log, eu vou relembrar aqui algumas propriedades com vocês. Log de A vezes B é a log A deixa eu colocar aqui log de A vezes B é a log A mais log B. Né? Log de A vezes B é a log A mais o log B. Ó. Log de A vezes B é a log A mais log B log de A vezes B é a log A mais log B. E repete, log de A vezes B é log A mais log B. É isso aí, musiquinha do log. Então, log de A vezes B é log A mais log B, ou seja, o produto vira o quê? Uma soma. E a famosa regra do peteleco. A regra do peteleco. A regra do peteleco. Sempre que o logaritmando tiver um expoente, dá um peteleco nele. Puf! Aí ele cai, multiplicando. Regra do peteleco. Tem expoente, dá um peteleco. Puf! Aí esse cara, ele cai multiplicando. Basicamente, nas questões de log, essas são as propriedades que nós usamos. E aqui não vai ser diferente. Log de 12 na base 10. Aí, primeira situação aqui, pessoal. Do log de 12 na base 10. 12 não é a mesma coisa que 4 vezes 3? Sim ou não? Só que nós aprendemos o seguinte. O produto, ele vira uma soma. Então, log de 4 vezes 3 na base 10. Eu posso desmembrar isso aqui. Porque o produto, ele vira o quê? A soma. Então, vai ficar log de 4 na base 10. Mais log de 3 na base 10. Perfeito. Só que quem é o 4? O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Sim ou não? Então, aqui, eu vou usar a regra do peteleco. Esse cara vai lá pra frente. Ó. Puf! Vai ficar 2 vezes log de 2 na base 10. Mais log de 3 na base 10. Perfeito. Agora, é só substituir. Log de 2 na base 10. É 0,30. E log de 3 na base 10. É 0,47. Fazendo aqui a continha. Vai ficar 2 vezes 0,30. Vai dar 0,60. Mais 0,47. 0,60 mais 0,47. Vai dar 1,07. Olhando lá as opções, qual é o gabarito? Letra Tchark. Gostaram da musiquinha do log pra você decorar? Log de A. Vezes B. É log de A mais log de B. Log de A. Aí vai. Aí vai embora. Então, grava aí. Fica treinando em casa pra você não esquecer. Vamos lá pra nossa próxima questão. Simbora. Simbora. Vamos que vamos. Deixa eu apagar aqui. E simbora. 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 Vamos que vamos. Caneta e papel na mão. E vamos embora. Olha aí. Dado um quadrado inscrito em uma circunferência, cuja medida do raio é igual a raiz de 2. A área deste quadrado. Então, pessoal, a situação é a seguinte. Está aqui a circunferência e aqui temos um quadrado dentro dela. Temos um quadrado aqui inscrito na circunferência. Legal? Aí tem uma formulazinha que é importante você saber. Que todo o quadrado inscrito, isso é válido pra todo o quadrado inscrito, é o lado em função do raio. O lado do quadrado inscrito numa circunferência é igual ao raio multiplicado pela raiz de 2. É o lado, o quadrado inscrito, é igual ao raio multiplicado pela raiz de 2. Como o raio vale raiz de 2, então aqui ficaríamos com raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser igual a raiz de 4. E raiz de 4 nós sabemos que vale quanto? 2. Descobriu o lado, consequentemente a gente descobre a área. Sabemos que o lado desse quadrado vale quanto? 2 centímetros. Se o lado vale 2 centímetros, a área é igual ao lado ao quadrado. 2 ao quadrado vale quanto? 4. Então a área desse quadrado vale 4 centímetros quadrados. Show de bola? Então pessoal, é isso aí. Finalizamos mais um aulão pra Eza. Espero que você tenha gostado de coração. E não vá embora porque eu tenho a solução para o seu problema. Falta ainda bastante tempo pra prova. A prova é em agosto. Estamos em maio. O nosso curso é online e tem como você salvar, se salvar para esse concurso e evitar de ter que ficar estudando mais um ano. A solução tá aqui. Quer ter um resultado igual o da Luciana? Lembra lá no depoimento? Ela acertava 50% da prova. Depois que teve contato com o método MPP, tudo mudou. Ela passou a gabaritar a prova, acertar 100%. Quer ter esse mesmo resultado que o da Luciana? Então aguenta aí que eu vou te dar a solução. Tá aqui o nosso curso na Eza 2019. Tá aqui o nosso curso. Tá aqui o nosso curso e a solução da sua vida. É isso aí. O que oferecemos nesse curso, pessoal? Vamos lá, sem rodeios. O que nós oferecemos nesse curso? Oferecemos um curso de nivelamento. Oferecemos um curso teórico. Oferecemos aqui 13 simulados, se eu não me engano. Daqui a pouco eu vou conferir ali. Então no teu curso, já vai no pacote. 13 simulados gravados e mais os aulões ao vivo, que já vai direto para a área do aluno. Então deixa eu só conferir aqui no meu celular. Ah, tá vendo? Esqueci da correção. E também tem a correção das últimas provas da Eza. As mais recentes. Acho que é as duas últimas provas mais recentes da Eza. Então o nosso cartão de visita. O cartão de visita é esse aqui. Curso de nivelamento, curso teórico. 13 simulados já gravados. Os aulões ao vivo, que já vai direto para a área do aluno. E mais a correção das últimas provas. Legal? Mas então o que seria esse curso de nivelamento? É o que você sonha. Ou o que você sempre sonhou na sua vida. É um curso de matemática básica. Você vai relembrar lá soma, subtração, multiplicação, propriedades de potência, equações, divisão com vírgula, multiplicação com vírgula. Toda essa parte da matemática básica. Aí depois são etapas. Método MPP. É um processo. São etapas. Depois do nivelamento, você vai para o teórico. O teórico está de acordo com o edital. São todos aqueles assuntos do edital. Passou pelo nivelamento. Passou pelo teórico. Acabou com todas as dúvidas. Fez aquela revisão. Enfim, gerou aquela autoridade. Chegou a hora da prática. Aí você vai para os simulados. Você vai pegar os simulados. Os aulões ao vivo. E a correção das provas. Marcão, esse curso da ESA não tem bônus? Eu tenho olhado aí alguns aulões e sempre tem um bônus. Claro que tem. Marcão, qual é o bônus do curso da ESA? O que você está levando? Se parássemos aqui, já seria sensacional. Sensacional, né? Mas tem bônus. Tem bônus. Qual é o bônus para o curso da ESA? Cinco simulados interativos que retratam a realidade da prova. Retrata realmente a realidade da prova. Tem um temporizador. Então, eu aconselho você a partir para esses cinco simulados, quando você terminar tudo isso aqui. Porque aqui é um treinamento real. Vai ter um temporizador. Tem toda aquela adrenalina de prova. Então, é bem legal. Então, deixe isso aqui por último. E, além dos simulados, colocamos uma apostila de matemática com 560 questões comentadas. Marcão, quanto custa tudo isso? Quanto custa não. Qual é o valor do meu investimento? Por que, pessoal, eu falo, tanto eu quanto o Renato falamos em investimento? Porque com o teu primeiro salário de sargento, já vai compensar todo esse investimento aqui. É um investimento que você vai ter um retorno lá na frente. É o jogo da vida. É o jogo da vida. Você investe para você ter um resultado lá na frente. Só que muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas não entendem isso. As pessoas só gostam de investir em coisas que, às vezes, não trazem um certo retorno para elas. Pô, Marcão, eu quero um tênis de marca. Beleza, esse é o teu investimento? Legal. Qual é o retorno que isso vai trazer para você? Fala para mim qual é o retorno que isso vai trazer. O seu tênis é melhor que o do vizinho? Pô, Marcão, quero ter um relógio maneiro. Quero ter um relógio maneiro. Pô, beleza. Esse é o teu investimento? Pessoal, tem coisas que são legais. A gente gosta, a gente trabalha para isso. Mas existe uma palavra-chave nessa história que as pessoas deixam de lado. É a prioridade. Qual é a tua prioridade? É ter um iPhone de última geração? Ou pagar um curso que pode mudar a história da sua vida? É uma coisa que depende de você. São prioridades. A palavra certa é essa. Prioridade. Sabe por quê, pessoal? O sucesso é uma decisão. Aí você tem que ver qual é a sua. Eu já decidi. Eu já tenho tudo anotado aqui. Eu já sei onde eu quero chegar daqui a 20 anos. Eu já tenho tudo mentalizado. Eu já olho o matemática para passar daqui a 20, 10 anos. Eu já olho tudo isso aqui. Porque eu estou trabalhando. Eu tenho um propósito. Eu tenho uma meta. Já estou visualizando aí a minha nova casa. O que eu vou comprar. Então, cara, são prioridades. Estou deixando de sair. Estou deixando de curtir. Agora, eu só estou o quê? Eu só estou o quê? Fazendo uma hipertrofia. Uma hipertrofia no meu músculo da disciplina. Eu só estou aumentando esse músculo da disciplina. Porque eu sei que lá na frente eu vou ter um resultado. É um investimento que eu estou fazendo em mim. É um investimento que eu estou fazendo em mim. Estou me dedicando. Estou aqui trabalhando. Mas eu sei que lá na frente tudo vale a pena. Todo esse suor, todo esse sacrifício vai valer a pena. E, cara, não desperdice seu tempo. Não desperdice seu tempo. O tempo é o seu bem mais precioso. Porque o tempo não volta, pessoal. E quando você diz não para alguma coisa... Quando você diz não, por exemplo... Pô, Marcão, vou falar de mim. Pô, Marcão, vamos sair, vamos tomar uma cerveja. Vamos... Pô, cara, eu não vou não. Eu vou curtir. Eu vou curtir aqui meu livro. Caneta e papel na mão. O cara, pô, está maluco, cara. Não, eu estou curtindo aqui outra parada. Né? Pô, os caras ficam... Pô, tu só trabalha, cara. Está maluco. Né? Pô, está doidão. Só fica se estudando. Só fica para o cara maluco. É isso aí. As pessoas vão te apontar. Né? As pessoas te apontam. Mas você está focado. Você tem um propósito. Você sabe por que você está fazendo aquilo ali. Então, quando você diz não para as pessoas, você está dizendo sim para você. Né? Sim para o seu futuro. Né? Então, cara, passa a pensar diferente. Né? Tira os... Cara, tem que ter clareza. Tudo na vida você tem que ter clareza. E tudo está bem claro. Só que a gente fica se enganando. Então, pessoal, está contigo. A palavra-chave de hoje é prioridade. Legal? Se tiver alguma dúvida, quer trocar uma ideia comigo, vá lá no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram. A gente bate um papinho com a... A gente troca uma ideia. Né? Eu vou te indicar. Vou te dar algumas orientações. Vou te dar uma mini mentoria. Vou te explicar. Né? Enfim. Vou tentar abrir um pouco tua mente. Né? E mostrar que o impossível é possível. Legal? Vamos à nossa frase de hoje? Vamos lá para a nossa frasezinha de hoje. Eu também repeti essa frase em vários aulões. Dá para ver. Não vou nem apagar. Porque eu achei ele é muito bacana. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Pessoal, o fracasso... Resumindo. O fracasso é o primeiro passo para o sucesso. Marcão, já fiquei reprovado várias vezes na prova da ESA. Esse ano você não vai ficar reprovado. Porque eu estou aqui. Eu sei o caminho. Mas, o primeiro passo tem que começar daí. É com você. Você tem que acreditar. Tem que analisar tudo o que foi feito de errado. Tem que ter humildade para reconhecer que o culpado é você. Primeira coisa. Não culpar as pessoas. Ah, é o trabalho. Ah, cara. O culpado é você. Cabeça de gelo. Vamos sentar. Vamos analisar o que está errado. Esquecer isso. Ou melhor, tirar isso como aprendizado para a gente seguir em frente e chegar no nosso objetivo que é te ver fardado em 2020. Legal? Então, o fracasso é o primeiro passo para o sucesso. Beleza? Fique com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.